Se eu fosse você, corria para a CTX e aproveitar essa promoção. Vamos fazer o seguinte, o pacote com três camisetas. R$ 99,90. Já guarda esse preço que você vai fazer a festa. São várias estampas aqui, né, Júnior? Essa liquidação do R$ 99,90 está um sucesso. Vem cá, que vamos para a loja. São três camisetas, você escolhe, camiseta que você quiser, R$ 99,90. Aqui também tem R$ 99,90, tem peças. Olha, sapatênis, vou te falar, final de coleção, são dois por R$ 99,90, vou fazer. Eita, que loucura. E calçadinhos, acabou de chegar, é coleção nova. Coleção nova, R$ 99,90. Pronto, calçadinhos R$ 99,90. Só não pode esse preço camisa social. É, mentira, pode sim, corre aqui. Pode, qualquer camisa. E não tem essa, essa está, aquela não está, não. Qualquer camisa, R$ 99,90, inclusive... Olha, que bonito o tecido. Ó, Fox Ford de algodão, coleção nova. Coloquei a R$ 99,90 para atender quem não conseguiu comprar. Endereços. Santana, Santo André, Moema, Tatuapé, Tucuruvi, Guarujá. Voa para a CTX!